E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir ao clipe de First Class do Jack Harlow. Por quê? Porque simplesmente tem uma pessoa no clipe que ninguém esperava que estaria ali. Ou seja, Anira! O que essa garota tá fazendo lá? Ninguém entendeu. Vamos entender hoje, porque vamos ver o vídeo inteiro, vamos entender o que ela tá participando ali no clipe, né? Se ela é só gostosa do clipe, se ela fala alguma coisa no clipe, enfim, a gente vai descobrir tudo nesse vídeo aqui hoje. Mas antes, eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Se você ainda não conhece a loja oficial de camisetas do canal, tá esperando o quê? O link tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. E tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, tá? Corre lá. Tenho certeza que você vai amar. Ok, gente. A música tá em primeiro lugar no mundo todo. Uma loucura. Então vamos ver o que saiu no videoclipo, porque o Jack é um gostoso. Ó! Ó! Eia! Gostosa! Gostoso! Gente! Nossa! Não! Las tetas na mina cara. Aqui assim. Ela mandando assim, ó. Tá! Metralhadoras aqui, ó. Pra frente. Gente, o pessoal ficou falando assim. Será que a Anitta deu chá nele pra participar do clipe? A moça, se ela der um chá nele, a moça de clipe. O presente já é o chá dele. I don't care what fred you was in, you can't offer me. Keep, keep cheesing. Hard drive, fillet, he's sick. Tryna come to Sanchez. Why do y'all sleep on me? I need a mess. I got plex in the middle pink season. Do it to be like... Motoqueira! Mentira! Que falsa! Que falsa! Se fosse um Renault, eu até entendi. Agora, motoqueira, Anitta, você não me venha com essa, tá? Glamorous. Preto e branco tá magnífico. Pelo amor de Deus. Ó, alguém falou I am. Mas eu não sei se foi a voz da Anitta. Ó! Tá, que a Anitta vai emergir de dentro aí do negócio do carro? Não emergiu. Acabou? Acabou. Gente! Realmente, a Anitta foi a gostosa do clipe. E, sim, o que eu tenho a dizer pra vocês? Ah, tá maravilhosa? Maravilhosa. O quê? Maravilhosa. Maravilhosa. Absurdamente maravilhosa. E, assim, é bom ela participar dessas coisas. Porque essa música vai dar muita visibilidade pra ela. A música, como eu disse, tá em primeiro lugar aí no mundo todo. Então, assim, vai ajudar muito ela. Comenta aqui qual a sua opinião sobre First Class, do Jack Harlow. E comenta aí o que você achou da Anitta participando no rolê. Tá? Ó! Beijo! E a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí! Tchau! Tchau! Obrigado.